As despesas médicas, hospitalares e odontológicas passam a fazer parte das coberturas obrigatórias que devem ser oferecidas aos consumidores na contratação do seguro viagem para o exterior. Anteriormente, o seguro tinha apenas duas coberturas obrigatórias, nos casos de morte e invalidez permanente. Além das despesas médicas e hospitalares, a resolução da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, determina que nos casos de viagem ao exterior, o seguro deverá cobrir a volta do consumidor em caso de impedimento de retorno como passageiro regular, traslado médico e traslado de corpo. Mais informações na página da SUSEP na internet.